Termina hoje o prazo para quem quer votar fora do domicílio eleitoral nessas eleições. O eleitor pode escolher votar em trânsito em qualquer município com mais de 100 mil eleitores. Há duas possibilidades. Se o município escolhido para o voto em trânsito for no mesmo estado do domicílio eleitoral, ele terá direito de votar para todos os cargos, presidente da república, governador, senador e deputado. E se o município for em outro estado, o eleitor poderá votar apenas para presidente. Quem tem título cadastrado no exterior e estiver no Brasil nas eleições pode votar em trânsito, mas somente para presidente. Em todos os casos, o eleitor precisa ir pessoalmente até um cartório eleitoral com um documento com foto. Lá vai indicar o município que pretende votar. O prazo se encerra hoje, às seis da tarde.